O rapaz e aí quiser comer o chá, fica mistura pra ele depois. Você come cebola? Não. Vai, coloca dentro. Dentro aqui. Vai pegar bastante. Tem mais que me trajear lá dentro. Vou colocar. Vá! 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 Fá, vá! Dúmar, bitste! Não! Né, quem gale é, já tem mais que... Até o coração, até a mesa, o coração limpa. Aqui tem uma pasta. Aí, olha aí. E tampa, tá? Eu não gosto de tampar, não. Dá um lojo de cor de tampar. Olha a pasta. Olha a pasta.